Os cavalos, a quarteira que abre a ponteira, a minha área da vaga, a quarteira que abre a ponteira. A quarteira que abre a ponteira, a quarteira que abre a ponteira, a quarteira que abre a ponteira, a quarteira, 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 o quê cachorro afirmar a paisagem ali mas aqui não pode passar não nem por causa do eles estão por ali eu estou com medo os cachorros o cachorro morde o cachorro morde bichinho né rapaz não abarra o cachorro eu quero ir para ali mas eles estão indo para ali também é rapaz está me seguindo é rapaz é 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 não sei é é O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 É? O que é? O que é? O que é? Vamos lá. 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 Vamos lá.